Mendonça, ao Dirceu Borges, representando aqui o Senar, a FAEG e também o nosso colega e deputado federal Zé Mário Schreiner, falei com ele ontem à noite, ele ainda está na fase de recuperação do Covid, por isso a sua ausência aqui, a quem eu tenho orgulho enorme de tê-lo na bancada e tendo sido eleito com o número que eu sempre fui candidato a deputado federal no estado de Goiás, então fica aqui o nosso grande abraço a esse líder estadual e nacional que é o Zé Mário Schreiner na área da agricultura. Zé Mário Schreiner na área da agricultura.